3, 2, Cacerato consegue aqui, o Coldzera devolve. Fallen. Fallen. Fallen, ué. Cara, mas tá todo mundo cego. 2x2. Entrou, 2x1 Yuri Skulls. É só o jacaré, o jacaré gosta aí dessas situações. E aí, ficou um clima aí, ó. O jacaré, ele gosta desse clima. Ele precisa de um tiro na cabeça do Yuri. Ficou bom pro Yuri, mas vai saber, sendo o jacaré aí, ó. Ele precisa ser... Buscar o HS! Eu não fiz nada, não! Jacaré, caralho! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante pra evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo. Fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa. São os melhores momentos. Bora lá! Estes, recebi uma notificação da Federal dizendo que algo criminoso estava acontecendo. Olha seu e-mail aí, sapo cego que deve ter recebido uma multa por seu pago musical. E a Red de Davideus, Coldzera, Venomzera, Niton e ele, Jacaré! Eeeeeee! Quem vai ser o representante brasileiro? Cara, pique da Red Kevin, esse CTzão aí, a FURIA já fez o 1, rapaziada. Já fez o mesmo placar aí que fez na última vez que se enfrentaram, né? O 1 já veio. Tadinha, Collins. Nossa, tirou Tris ali. A Serato consegue ver a Flash, trocou pra cá, já deu na cara ali do Coldzera também. Time da FURIA, olha a FURIA aí, velho. Outra postura, né? Você vê como a Pro League é a maior e mais difícil do planeta. É isso, tá fora. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Cara, que partida que a Cole fez, viu? Partidaça. Foi papo 1, né? Papo 1, velho. Muito bem jogado pela Cole, velho. O Jaco com 20 HP nesse texto aí vai ser rasgado, é. Hum, Jacaré tá com pouca vida. O Niton consegue aí 2 kills, teve nem 3 kills. Aí o Davideus e o Niton enfileirou todo mundo e a Redman chama um gigante aqui. Ficando um contra-ângulo ali, né? Niton jogou aqui. Oh, vai perder ainda a arma ou não? Caramba, Niton. Sério mesmo, muito lento. Ah, eu tava fazendo um vídeo hoje da Kings League, eu tava falando isso, Gal, velho. Sério mesmo. Gal é o presidente que fala, né? Porra. Teve toda a chance, apocão. É, vacilo então, né? Aí não precisa nem falar, porque eu achei que a gente tem cada vez. Ficou fruto? Ficou fruto? Ficou fruto. Ficou fruto, des русso! Ficou fruto! Ficou fruto. Febre, Ficou fruto! E aí, ficou um clima aí, ó. Um 20 de HT, ele precisa de um tiro na cabeça do Yuri. Ficou bom pro Yuri, mas vai saber, sendo o jacaré aí, ó. Ele precisa ser fio do H.S. Eu não vi do nada, não! Jacaré, caralho! Os caras falam, tá lá, vai depois cerrar. Cuidado. É. Não, eles são bons, mas eles vão perder pra brasileiro, fica tranquilo, velho. Passarinho na área. Ai, tá vi, ponticeira, 3x2, o jacaré, ó, olha como ele vem, 2x2, 2x2, vamos girar pro bombear, tem que tomar muito cuidado do Yuri aí, ó, com a falsa informação, nada. Yuri. É, já foi adulto aí, né? Foi adulto, pegou a kill direto. Vai ter o clutch situation aí, é bom, bonito 1. Esse 1x2, né, a única situação que o terra em desvantagem, ele toma prejuízo, né? Aí, ó. Tomou de costas, né? Imaginou o KS no fundo. Ai. Tomou um Hs, ficou com 9 de HP. O Cielo tá aqui, chegou, pegou a pernadeira. E paçoca ali, hein? Fecharam a porta aí, o time da Fúria. O Fallen tá abrindo ali de olho, pode ser surpreendido, velho. Dependendo aí, né, de como aparecer. O Gelo buscando explode. Fallen! Fallen! Caramba, que chicotada kill. Difícil pegar esses 2 kills desse jeito. Pelo amigo. Pua, a galera tá… A próxima de operar, hein? Você ia mandar um Liminha, cara. E no The International, o Liminha, ver se o Liminha deve… Caramba, ninguém tá nem aí pro The International. Ou dizer a Niton. Hã? E o Liminha tava no meta, o Liminha fala, mas ele tava no meta, falando do Souls-like. Análise do Moveset chama, Liminha. Moveset? Moveset do boss, velho. Caramba. O Liminha falando, ele vai dar uma forte e rápida e a outra é mais lenta. Olha lá. E aí? Ó, Skulls. Hum, Skulls. Skulls, conseguiu bem, hein Skulls. Pô, já maltratou o Davideus, conseguiu ali a kill. Entrou, plantou. Vai ser uma tragédia aqui pra Furia, se ela perder esse round aqui. Porque do jeito que se desenrolou, ó… Já conseguiram aqui no Davideus. Davideus tava com pouca vida, não jogou fechado. Treinou, só o Jaca… Será? Agora Henrique Jacaré de Galhar lá de longe. Difícil, hein? Difícil. Já foi explotado? Ó… É difícil. 3x6. Sobe o som. E sobe o som. E é 6x6. Toma. É o Alonso, mano. Então pô, dá pra sonhar, tá ligado? Tá com as costas quentes, né? É, se eu tiver de ser Alonso, meu agente… Pô, tô beleza, velho. Vou dizer… Caraca, trocação lá na base… Não, e pô, o Bortoleto, ele tem uma… Ele tem uma estrutura ali, um investimento bom ali da família. Ele é ano que vem, ele é ano que vem na Audi, galera. Gente boa, acompanha as lives da tribo aí também. Conhece todo mundo. Cacerato. É, a Fúria vai achar o piso. Quando você for ver ele, Liminha, ele já vai chegar falando… Fala, Liminha! Pode. Pode? Pode. Ó o primo dele aí. Luiz Bortoleto. Cara, mas eu quero acompanhar o próximo campeonato de Geoguester, velho. Não esquece de me avisar, cara. Eu vou ligar na sua live e ficar acompanhando, cara. Olha a fúria aí. Pô, esse piso, eles foram lá na base CT e voltou. Loucura esse piso, né? E deu tudo certo, velho. O time da Fúria aí, né? Agora vai para um ponto onde teve muito problema, né? O Tigrão falou, eles eram cheios, muito acelerado, né? Na primeira vez ali que eles jogaram esse TR ali da Anubis. E hoje pode ser que eles venham aí num ritmo um pouco mais, né? Um pouco menos furioso, né? Todo mundo aí da Red no Bombe A. Estão aí, né? Provavelmente nove homens no Bombe. Niton. Dá-da-do-deus, 3x2. Nossa, acabou as balas. E o... Conteira! Conteira. Olha lá, olha lá, olha lá. Venonzeira? Ele sabe que tá zoado. Venonzeira. Venonzeira! Olá. Falando, eu abri, eu abri, eu abri, eu abri. Cara, você é zeteado a Fúria. Foi magra, viu? É. É. Magra, porra. Magra, magra, magra. Caramba, Eliminha. Que é um round forçado e você corre o risco de estar no stack. Você tem que fazer uma entrada com mais bomba mesmo. Presente Liminha, eu concordo. Olha aí, ó. Toma a Ezek aí, ó. Muito mais bomba. Tá aí, né? Mais rápido, né? Um presente duplo pro Liminha, né? Aí. A comprovação na prática do que o Liminha falou. Entrada com uma Ezek melhor, com bem menos arma. Que no último eles entraram mais fácil. Menos arma, mais atitude, mais utilitário. Tá aí, velho. Cacerato. Vai pra cima. Olha a Fúria aí se encontrando, né? Voltando aí pra partida. Porque podia complicar. Agora a Fúria vai, né? Continuar na liderança de TR. Vai fazer aí um... Uma economia. Vai deixar a Red, ó lá. Numa situação de 1.700. Quebrou, velho. Quebrou. Que troca, troca aí, maestro. É. Pode crer. É tal. Olha esse belo. Nossa, amassado. Cacerato conseguiu aqui. O Yuri também. Já vai ter que me guardar, velho. 3x5, bomba plantada. 2x5, bomba plantada. Agora Jacaré e Davideus, velho. Vai ser difícil até guardar, velho. Você já deve ter trombado com muitos memes dele. Apocão, Tigrão, Liminha, dele. Complicado, tá complicado. Ainda foi naquele cara do Venonzeira, né? 2x1. Verdade. Olha, Izequizinho, Izequizinho. Ainda foi numa situação dura. Agora entrou no timing da Izequizinho. Jacaré. Tinha caído o Niton. Davideus. Olha o Jacaré. Olha o Jacaré. Que isso? O Skulls levou o Davideus. Mas tem aí, né? 3x3. Bomba, C4. Plantada aí pro time da Fúria. E aí vai ficar situação, velho. A Red Kent vai ter que tentar. Tá penetrando aqui, hein? Tem que tentar agora. Não tem mais muito pra onde ir. Uia! Venonzeira. Venonzeira. Fallen tá só esperando. Nossa. Segue aí, Fallen. aqui. É, meus amigos. Bella Smoke, hein? Vai ficar difícil esse terceiro mapa, velho. Vai ficar difícil. Red Kent. Estava difícil pro Fallen ali. Ficou estranhão, né? Aí veio aquela Smoke e ele deu uma ajudada, hein? Ó. O Fallen tava tendo que mirar todos no quinta peito, pô. E tá Tielo. Pegado. Gritaria. Yuri. Davideus. Super. 4x4. É, aqui essa noobzinha. 20º round. É GG ou é OT, né? Caiu a pressão, hein, galera. É GG ou é OT. É GG ou é OT. Tem guzinha. Ezequipe. 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 Smokezinha. Tadinho vai ser aqui pro Bomb B. Foi. Uma kill do Coldzera. O Skulls devolveu. 3x3. Lá vem o jacaré, ó. jacaré. Ai, 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 ai. Matou, dói. Yui. 1x2. Nossa, Yuri! Que bonito. Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abra agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E ai, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALLEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. É, você vai falar discordo. Pô, a fúria não tem nada a ganhar participando. Mas é isso, velho, né? Newton? Pá, cadê o pistol de segurança aí, né? O time da fúria jogando de TR. Decidiu não fazer o pistol de segurança entrada A. E ai toma, tá vendo? É meio duro, velho. O Garrincha quando vai driblar para a direita, às vezes erra o drible, velho. O X4 já fechou ali a porta, Davi Deus, né? Tá de do alberete esperando. Olha ele, rápido. Nossa! Eu fico pensando. Será que a gente vai ver a inversão? O problema não é, cara. Será que vamos ver a inversão de quatro times de cada grupo? Quatro times de oito times. Belo. Jacaré devolve. Jacaré. É. Quatro. X3. A Red Canis vai segurando aí. Primeiro round armado. Conseguiu venonzeira. Aí, Newton estendeu ali embaixo do Cat, né? Deu aquela estendida. O Cacerata, ele viu. Ele viu. Olha lá. Ele não viu. Tá uma situação, né? Esquisita. Quem pegou aqui foi o Jacaré. Pra cima do Skulls. E vamos ver. Será que vai ter o clutch do Cacerato? É, vai ficando cercado. E aí, Jacaré. É três a zero. Olha lá, hein. Quatro. Quatro kills para o Jacaré. Oito barra zero. Placar de Gault, né? Já abre aí o placar de Gault. Venonzeira. Jacaré tá esperando. Passou dois aqui pra debaixo ali, né? Do Secret. Ui, 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 ui. O pau tá comendo, galera. Aí, Newton. Oi. O que que eu perdi de nada, né? Alguém me chamou? Que abre a porta. Dois x três. De repente é o round que a Fúria precisa aqui, né? Ó, o Davideus tá escondidinho. Consegue aqui o Davideus gigante aí. Com um pouco HP. Nossa, quatro a zero. Olha a Red. Olha a Red aí. Que round, velho. Que round. A Red. Nossa, a Chamo. Que loucura, que loucura. Que loucura. Olha, Jacaré. Yuri. 2x2. Ficou aí, 2x3. Yuri com pouca vida, duas kills. Nossa. Olha o Venonzeira. Que bem jogado, hein? Caramba, Venonzeira. E aí, finalizado. Vamos, caralho! Red Cadets aí, velho. Que loucura. Tá explodindo as bobinas aí, gigante. Coiticeira. É treidado? 4x4. Yuri. Olha a entradinha. Olha a entradinha. Cara, é um Tec-9. Um forçado da Fúria de segurança, velho. Quem sabe aí, quem acompanha a Fúria de Terra e Nanook, eles têm esse round aí. Você tem que ficar muito ligeiro. É praticamente o Piston. O mais utilitário. Essas Tec-9. Todo mundo toma, velho. Esse round da Fúria. Não é, pô. Não é? O Steam Top 1 também tem que fazer isso. É. Faz parte do jogo, né? Fazer a inteira lá. Sétimo round aí. Red 5, Fúria 1. Olha, né? A Fúria conseguiu no round passado. Mas aí, Venonzeira e Coiticeira vira aí, né? Quer dizer, equilibra as coisas. Pai, Fallen. Coatinho pro bombear. Yuri, 2 de HP. Sound que quebra. A Red tá muito longe. Talvez é guardar aqui. Os Terry planta. Aí eles têm que achar esse CT que tá de USP, escondidinho. Que vai explodir todo mundo, tá ligado? Você pode ganhar um round explodindo a bomba e ser ruim pro seu time. Olha aí como muda aí, ó. Não. Seria God. Aquele round 11 e 11 que tava vantagem pra Red e o Fallen achou 2, 3 kills lá de MP. Foda-se, né? Fallen. E virou o jogo. Fallen. Ah, e ele tava com a mira ali ainda. Nossa! Quem cagou? Cagou tudo. O mouse pulou? Será? Não sei. Olha! Meu! Hoje, cacerata ou coldzera, galera? Quem é maior? É coldzera versus cacerata. Que clutch, senhoras? Que clutch? Coldzera! Na lata! Sem papas! Sem papas! Uma coisa, mas talvez, né, não seja aí o suficiente. Fala! Nossa, o time da Red resolveu murchar aqui, veio com uma batida. Niton! Caramba! Fica, velho! Amassado, velho! Feliz! De atitude, né? Veio cumprir ordens, né? A ordem era avançar, avançar a todo custo, velho. Coldzera. A C4 tá no rádio, velho. C4 tá no rádio. O Dom agora pegou a AW. Lembrando, né? Hoje, o jacaré é o AW aí, principal da Red. Mas… Cold. Cold. Tchelo! 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 Tchelo que caiu pro Davideus. Ficou de AK, Davideus. Coldzera avançado aqui. Coldzera. Tá tentando, hein? 10 kills já foi, né? 11 kills pro Coldzera. 11 barra 6. Já ganhou clutch. Ah, 4K. Agora faz a kill aí, round importantíssimo. Porque pode decidir aí, né? Essa fura vai chegar. Uma balinha. Que? Uma balinha. É outra? Vai ter que jogar um X4 aqui. Round grande aqui, Yuri. Tem que pegar a C4, 3x1. O pessoal vai correndo dele ali. Tem 18 segundos, é pouco tempo. Nossa, velhozera. Que bomzeira! Que bomzeira! Que bomzeira! Olha o que ele fez. Pô, não tô ligado. Fulha no Rocket League da Lua. É, nesse round específico. E mais aí? Nossa, Niton ainda menos cego. Sustentou ali a posição. Yuri. Coldzera deu uma... Conseguiu, Niton? É a final hoje? Fala. O cara fugiu lá pra fora, velho. Coldzera, amigo. Coldzera, Pylow, né? Pylow, velho. É? Eu não sou... Calminha aí o round da Red, né? Niton vindo pro fora. Eu torço pra acontecer alguma treta. Alguma coisa que hype aí. Já passou ali também pra baixo o Coldzera. Tem Coldzera. Não é? Yuri lá no Bombe B. Nossa, o Cacerato vai tentando entrar ali, ó. Alguma coisa com o meu TikTok. Cacerato! Venonzeira acabou devolvendo, né? O Niton que tinha vantagem. Acabou não conseguindo usar. Niton e Jacaré. Agora é só o Niton, 1x3. Olha o time da Fúria voltando. Fúria 5. Red, 8. Que isso? Que pistol bosta! Skulls? 8 Red. Calma, espera aí que não é fic, viu, rapaziada? Telo. Telo. Uma, duas. Telo, duas kills. Boa, né? Boa segunda kill do Telo, velho. Três. Quatro. Que isso? Bonito. Fala. Fala. Brasil, então fica par com o Telo. Porque se é o Apex, tá todo mundo na good. É verdade, velho. Então é real que o Telo é muito good, velho. É muito good, velho. Ele não tá nem aí, cara. Tenonzeira, cortou o Yuri, cortou o Fallen, que tinha matado, né, o Niton. Olha o Code. 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 Consegue. Codezera kill pra cima do Cacerato. Olha o Code. O Codezera tudo na mão do Skulls. Um X4. E eles sabem, né? Eles sabem, né? Já foi achado. Já foi morto. Nove a nove, tudo igual. Há um dão, moleque. Há um dão aí, ó. Ó aí. Onde aqui, tirando as armas, o jogo fica ótimo pra Red Canis, velho. E é rush A. É rush A. Cacerato, Skulls. E Cacerato meteu um rushzão lá. Caiu três jogadores, quatro. Era um… Nossa, eu não sei. Era um round aí, né? Complicado, porque assim, era o momento, né? Era o momento da Red, velho. E aí, você perde a primeira kill desse rush, já… Olha lá. É o primeiro soco, né, Pocão, do MMA ali. Quem toma o primeiro soco, né, velho? Não tem mais Jump Tron aí, ó. O Venonzeiro, ele é bom, digo, hein. Ele é bom, digo. Ele pegou a informação aqui, ó. Falou… Olha o Yuri. Que Yuri. Vem comigo, vem comigo. E ele foi. É, aqui. Aqui. Azedou. Azedou, velho. Um X4 aqui, né? Um X3, tudo na mão do chileno. Não deu. Não deu. Não deu. Mais dois pra furia garantir playoffs. Ou pode ser a FaZe. É FaZe, Big ou Spirit, né? FaZe, Big. Nossa, ferrou. Tomou a HE, deixou quarenta… cinquenta e um, perdão. Que acabou, galera. Cortado. 4x4. Venonzeiro ainda com 6 de HP. Vai pegar a arma aqui. Não sei se vai jogar pra trás. Se ele vai tentar… Eu quero Spirit. Cuidado o que ele vai fazer com essa arma, né? Tem jogador ali pra ele passar. O Davideus tá com AK também. Tá todo mundo só AC4. Eu não tinha visto. AC4. Ficou ali o pacote ali. Ficou pra… Ficou pra fora, velho. Ou ficou pra dentro. Se tô dentro, não tô fora. Se tô fora, não tô dentro. Se tô dentro, não tô fora. Se tô dentro, onde é que eu vou ficar? Vai. Vai ficar complicada, Pocão, porque… Saiu o pacote, velho. Tom, noventa e seis de HP. O Venonzeiro ali, seis de HP. Olha aí. Já foi. O Niton é só o Venonzeira. Já fica 12 a 9. E vamos ter… Triple match point pra Fúria. Triple classification chip point. Eu acho que principalmente, né? Anubis, ele não podia num jogo classificatório se dar o luxo de perder o pique ali, né? Um pique que tinha mandado tão bem aí, velho. Eu quero Spirit, viu? Eu quero Spirit. Não sei vocês. 12 a 9. Eu quero Spirit. Cara, acabando mais cedo. Próximo jogo é apenas, né? Duas e meia da tarde. Vai dar pra gente assistir por chinos. E o teammate mostro eles, velho. Se acabar aqui agora. É 3x1. Tudo na mão do jacaré. Acabou. 13 a 9. Fúria classificada. A Fúria está classificada para os playoffs. E valeu, velho. Valeu aí, né? O faraó. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti